Uma turista paulista foi assassinada a tiros no início da manhã de hoje dentro de um hotel em Ilhéus, no sul do estado. Segundo testemunhas, quatro homens armados invadiram o local, renderam funcionários e hóspedes e atiraram contra Maria Cecília de Abreu, de 58 anos, que não resistiu ao ferimento. A vítima estava hospedada desde sábado em um bangalô, acompanhada de uma amiga que não ficou ferida e já foi ouvida pela polícia. Os bandidos fugiram em um carro vermelho em direção a BA001. As investigações apontam para latrocínio, roubo seguido de morte. A delegada aguarda as imagens do circuito interno do hotel para identificar os suspeitos. Ainda não há informações sobre o que foi roubado. O corpo da turista já está no Departamento de Polícia Técnica de Itabona. Agora a gente fala de um assunto que tem preocupado as autoridades baianas, Carol, a seca. É verdade, Juca. Além de deixar mais de 200 municípios do estado em situação de emergência, a forte estiagem afeta o comércio de produtos agrícolas. Pois é, sem água para o cultivo, os produtos perdem qualidade e ainda ficam mais caros, como mostra a reportagem de Juliana Amaral. A SEASA de Simões Filho é o principal centro de abastecimento de frutas e verduras da região metropolitana de Salvador. Aqui, muitos vendedores já sentem as dificuldades provocadas pela estiagem prolongada. Mais de 70% do que é comercializado no local é produzido no interior do estado. As bananas vendidas por seu Antônio são cultivadas em Mirorós, na região central da Bahia. Com a seca, a fruta já está mais cara. A gente compra lá na roça a R$ 1,05 no chão, paga para carregar, paga aqui para descarregar, para se comercializar a R$ 1,30, que fica apenas R$ 0,10 para nós pagar todas as despesas aqui, despesas artíssimas, CEAS e funcionários. Este agrônomo presta consultoria para diversos produtores baianos e diz que a situação nas lavouras é muito difícil. E os reflexos não são apenas financeiros. Laranja, como nós estamos vendo aqui, o tamanho da laranja é bastante pequeno. A qualidade química dela também, você não tem um teor de açúcar razoável. Então compromete bastante. Uma preocupação dos comerciantes é com relação ao amendoim, que é cultivado por pequenos produtores do recôncavo baiano. Quem plantou a semente em meados de março já sabe que vai ter uma colheita reduzida por conta da seca na região. Por isso, o produto, que é um dos mais procurados durante os festejos juninos, vai ficar mais escasso e mais caro. Seu Dilton, que vende amendoim cozido há 25 anos, teve que recorrer à feira de São Joaquim, onde a saca costuma ser mais cara. R$ 150 o saco. E a gente vai ver se ele pode ser mais caro ou mais barato no mês de São Joaquim. O consumidor final já sabe que vai encontrar alguns itens mais caros. Como eu compro toda semana, eu notei uma diferença em alguns produtos. Como, por exemplo, a banana, o próprio abacaxi, laranja. Então eu tenho sentido que houve um aumentozinho para a compra. Por outro lado, o que é cultivado com irrigação frequente está ficando mais barato. Estas mangas, por exemplo, são produzidas na região do Rio São Francisco. O preço que estava há 15 dias atrás, baixou agora. Baixou uns 40% aí o preço que ela estava. Está vendendo mais? Está vendendo mais. E está chegando mais também. E o aumento nos preços dos produtos da cesta básica por causa da seca é um dos assuntos do Bahia Noir desta sexta-feira. Nos dias eu chego de manhã cedo na sua casa para te deixar informado, preparado para a sua jornada. Nossas equipes trabalham duro para trazer a notícia em tempo real. E amanhã você vai ver aqui no Bahia Noir. Nos últimos dias, pelo menos sete produtos tiveram aumento. É devido à seca, né? As irrigações não estão tendo água suficiente. A previsão é subir. Mais de todos os produtos, justamente o feijão, um dos mais consumidos pela população, foi o que teve o maior aumento. É amanhã no Bahia Noir. Eu espero você. O Supremo Tribunal Federal marcou para maio a audiência que vai julgar a disputa das terras entre fazendeiros e índios no sul da Bahia, Carol. É isso aí, Juca. Enquanto isso, o clima na região continua tenso, apesar dos indígenas já terem desocupado algumas fazendas. 11 das 13 fazendas ocupadas pelos índios em Pau Brasil, no extremo sul do estado, foram abandonadas pelos índios sem a intervenção da polícia. De acordo com este cacique, um dos líderes do grupo, a desocupação ocorreu depois que eles foram ameaçados. Os pistoleiros botaram a gente para correr, foi muito tiro. Nós não temos arma para brigar com o fazendeiro. Nós vamos lá em ter a fazenda e tomamos a fazenda. Mas os caras tinham muita arma, muito tiro. Ao todo, 57 fazendas continuam ocupadas entre os municípios de Pau Brasil, Camacã e Itajú do Colônia. A Polícia Federal foi chamada para reforçar a segurança nas localidades. E junto com a Fundação Nacional do Índio, tem feito um mapeamento das áreas de conflitos. Eles querem conhecer realmente os problemas que existem dentro da terra indígena. Então, nós temos um problema aqui com a questão das pistolagens dos fazendeiros, quer conhecer a região que mais se intensifica essas pistolagens, né? E quer conhecer as áreas que estão mais, que estão dentro da terra indígena e que estão sem, já foram pagas pela FUNAI. De acordo com a FUNAI, os índios reivindicam 54 mil hectares, área que foi demarcada como território indígena na década de 30. Dez anos depois, o Serviço de Proteção ao Índio, órgão que coordenava estas terras e que era vinculado ao Ministério da Agricultura, começa um processo de arrendamento para os fazendeiros. Foi a partir daí que toda essa disputa começou. O cacique mostra documentos que, segundo ele, comprovam que as terras pertencem às tribos dos pataxós rã-rã-rães. São perícias e estudos feitos nos últimos 20 anos pela Fundação Nacional do Índio. O cacique diz que desde então, quase 30 lideranças indígenas foram mortas. Eles esperam que a justiça vai dar o que é certo. Temos consciência que essa terra é nossa. Os conflitos na região começaram há quatro meses. Uma pessoa morreu. No último fim de semana, o caminhão de um fazendeiro foi queimado. No início da tarde desta quinta-feira, o motorista do veículo prestou depoimento. Às seis e meia da manhã, foram mais ou menos uns 15 índios, tudo armado, mandando a gente descer do caminhão. Aí ele falou, corra todo mundo, que se eu olhar para trás, eu vou atirar em vocês. Aí depois só viu a história que tinha colocado fogo no caminhão. No momento depois, a gente viu a fumaça do caminhão. Alguns fazendeiros e agricultores se reuniram no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eles querem segurança no acesso às fazendas que foram abandonadas. As fazendas que estão completamente desocupadas e do trânsito nas estradas, que não se pode deixar ou impedir que as pessoas possam passar. Essa é a nossa finalidade também para o delegado providenciar alguma coisa a respeito do gado que está sumido em grande quantidade. O Bahia Record termina aqui. Fique agora com o Jornal da Record com as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma boa noite para você. Boa noite. Até amanhã.